Olá, está para começar o programa Encontro com Cristo. O patrocinador é você que nos ajuda com o quanto pode. Associe-se ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um bom programa para você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini. Olá, receba a benção de Jesus Misericordioso e a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres através do programa Encontro com Cristo que mais uma vez chega até você trazendo as bênçãos de Deus, como nós vemos no testemunho de Vilma de Itapecerica da Serra. Eu não conseguia andar, eu não conseguia trabalhar direito e aqui no grupo de oração o padre estava dando a bênção e ele falou Jesus está curando uma pessoa que quando chega do trabalho não consegue andar. Ele falou, dê glórias a Deus porque Jesus está te curando e graças a Deus nunca mais eu tive dor na coluna. Tenha a grande certeza, o nosso Deus é o mesmo ainda hoje e por isso ele tem hoje uma bênção também para você. Meu nome é padre Alberto Gambarini, sou parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. São Bernardo de Claraval diz, Rezemos o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em toda a Bíblia, a palavra ontem aparece 12 vezes, amanhã 58 vezes e hoje 266 vezes. Isso nos revela a importância que Deus dá ao presente e a um modo de vida onde a cada dia se valorizam as graças recebidas. Esta atitude de vida somente é possível se não ficamos presos ao passado e se somos plenamente confiantes de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ontem é passado, amanhã ainda não chegou e hoje é a oportunidade de sermos felizes. Poucos compreendem o segredo extraordinário destas palavras. Entretanto, esta é uma verdade ensinada pelo próprio Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. E quatro, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. É importante entender que o passado não volta e assim não existe nada que possa ser dito ou feito para mudá-lo. Aquilo que fazia parte da nossa vida ontem já está nas mãos bondosas de Deus. O mesmo vale para o amanhã com as possibilidades de sucesso ou fracasso. O futuro pertence a Deus. A nossa parte é a de viver bem hoje. Quem tenta carregar o peso do passado e dos dias que virão, está destinado à infelicidade. Jesus deseja nos libertar do peso do passado e do medo do futuro. Para isso, é necessário colocar as nossas mãos junto às suas. E sempre ter presente de que Ele está nos conduzindo pelos caminhos seguros da vida. Não se esqueça nunca. Ontem passou. Amanhã não chegou. E hoje, Deus irá ajudar você. É nesta certeza que eu convido você a continuar comigo. Preste atenção nos meus recadinhos e no final deste programa. Eu vou rezar de um modo especial para que milagres aconteçam em sua vida. E estarei também abençoando a água. Fique comigo. Você é agradecido pelas bênçãos recebidas em nosso programa? É devoto de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres? Você é meu convidado especial para o nosso louvor de aniversário do programa. Será um grande dia de pregação, louvor, cura e milagres. Venha, traga a sua família, organize a sua caravana, demonstre o seu amor pelo nosso programa. Venha receber uma bênção. Eu estarei pregando e teremos a participação da Delizete, filha da tia Laura, fazendo a oração de cura. Estou convidando-os para estar conosco 16 de setembro no louvor, encontro com Cristo. Marque este dia, 16 de setembro, das 8 às 17 horas, ginásio coberto do Hotel Deu Verde, em Itapecerica da Serra. E é muito fácil chegar. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Regis Pittencourt e siga as placas Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, você terá todas as indicações. Eu preciso de um instante da sua atenção. O programa Encontro com Cristo tem ajudado você. Agora, o programa Encontro com Cristo precisa de você. Estamos no ar graças a você, colaborador fiel, que todo mês nos ajuda com o quanto pode. Obrigado. Em nome de Jesus misericordioso, entre para a nossa família de devotos. Você nos ajuda com o quanto pode todos os meses. Para receber a minha carta com o boleto e contribuir em qualquer banco, casas lotéricas ou optar pelo débito automático, ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, clique em Faça a sua doação. Muito obrigado pela sua colaboração. Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora No Salmo 22, versículo 4, está escrito uma palavra confortadora Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo Eu convido você a estar diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Apresentando todos os seus pedidos E hoje eu quero rezar pelos deprimidos, tristes e desanimados Coloque as mãos no coração e sinta o amor de Deus curando você Jesus misericordioso, tu és a luz que ilumina toda a escuridão Por isso dá a todas as pessoas deprimidas, tristes ou desanimadas A libertação deste mal Cura todas as lembranças dolorosas do passado E restaura em cada coração a tua alegria e paz Amém E agora vamos entrar com confiança na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de Nossa Senhora dos Prazeres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de Nossa Senhora dos Prazeres Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de Nossa Morte Amém Você está tendo o privilégio de entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que com certeza você virá visitar Vamos pedir a bênção da água Para que todos os deprimidos, tristes e desanimados Possam receber a alegria que vem de Deus Com a força do Espírito Santo Deus maravilhoso, Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a bênção para esta água Para que todos aqueles que dela beberem Se estiverem deprimidos, tristes, desanimados Que todos possam ser renovados Na alegria que é fruto do Espírito Santo Levanta aquele que está no fundo do poço Faz atravessar o vale escuro A aqueles que estão sentindo que estão sozinhos A todos E a todos Dá a certeza do teu amor Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado.